Pessoal, eu estou aqui com o Cizinho, que é salva-vidas aqui em Itacaré. E você já salvou muitas vidas? Você disse que em salva-vidas não é exatamente você, você só dá uma forcinha, né? Isso, eu faço resgate. No caso, eu já tenho 18 anos já que trabalho, né, de salva-vidas, aqui pela Prefeitura Municipal de Itacaré, com o curso público. Já tive relatos já de algumas vítimas, assim, tipo, aqui na Praia do Costa, na Praia da Ribeira, mas que graças a Deus só foram princípios de afogamento. Não chegaram sem afogamentos graves, né? E estamos aí, pedimos a todos a comissão de vocês que orem por nós, nós necessitamos bastante de oração. Não só nós aqui na Bahia, mas todos os estados do salva-vidas que estão aí trabalhando com vidas, porque não é fácil. E é isso aí, estamos aí nessa luta. Parabéns, eu já vi vídeos de resgate na internet e é fantástico. Então, cada um nasce com o talento, cada um nasce com o dom e o seu é esse, que é um dom maravilhoso. As pessoas estão aproveitando, estão se divertindo, estão em férias, estão de bem, mas muitas vezes não conseguem enxergar o perigo. E você é o anjo da guarda que está aí de prontidão para poder tirar as pessoas de um momento difícil, né? E trazer aí segurança. E deve ser realmente uma tarefa complicada, né? Porque na hora que a pessoa está ali dentro, ele se debatendo, você tem que saber até o jeito de poder puxar a pessoa de dentro, né? A gente tem a percepção até, tipo, da maneira que a pessoa se comporta, a gente já percebe. Tipo, tem turista que vai tomar banho com bermuda cheio de gozo, com gozo. Então, ele não tem uma noção. E na praia tem que ser uma coisa mais leve, já que a gente já percebe que ele não sabe nadar. A gente percebe o surfista quando é realmente o surfista, no pegar da prancha, entendeu? Tem a percepção. E a moral mesmo, a verdade do trabalho é a prevenção. Você é daqui mesmo? Sou de Leus, né? Mas já moro em Itacaré há 28 anos já. Desde pequeno nadando, aprendeu a nadar no mar? Sim, no mar. O surfista, o pescador... Já passou algum perrengue, não? Já, já sim. A prancha já quebrou com o mar grande, uns 3 metros de onda. Durante o salvamento também já passou algum aperto? A passeio também, a perda. Mas em média, muitas pessoas costumam se afogar aqui ou é tranquilo, assim? É uma rotina tranquila? Tipo, no verão, com mais fluxo de gente, sim, acontece mais. Porque uma vez por semana? É, tipo, não. No verão já é mais complicado. Já, tipo, acontece na maioria das vezes, todos os dias. É. Na baixa temporada, não. Mais tranquilo. Mas graças a Deus você já conseguiu salvar todos, né? Graças a Deus. Resgatar todos com vida. Qual a recomendação que você dá para as pessoas? Estômago cheio, tem isso? A pessoa ficar com estômago cheio e entrar, isso acontece? Exatamente, acontece. Tem pessoas que almoçam, outras tomam uísque. Já teve colegas meus em outras equipes que aconteceu o óbito por a pessoa ter bebido uísque e ter ido para a água e ter acontecido, né? Foi fatal na água mesmo. Ele mesmo provocou o afogamento dele, né? Tá com os reflexos comprometidos, né? Isso, isso, exatamente. Encher a barriga também tem isso, não pode, né? Isso, não pode. E procurando se informar, né? Sobre o local onde está entrando. Obedecer as bandeirinhas vermelhas. As bandeirinhas vermelhas. Às vezes as pessoas acham que na direção da bandeira vermelha é onde está bom para tomar banho, não é. É o contrário, né? É o contrário. Tá certo. Que Deus continue te abençoando, te protegendo. Que você continue sendo o anjo da guarda de muita gente aí. Sim. Para que as pessoas possam se divertir com tranquilidade e segurança, voltarem para casa com vida. Amém. Contarem as belas histórias que viveram. Sim, sim. Dessas belas paisagens aqui da Bahia, viu? Parabéns. Que Deus te abençoe e te proteja sempre. Muito obrigado. Obrigado. Pela gentileza aí. Valeu. Com Deus. Amém. Um abraço. Fica com Deus. Amém. Bastante oração aí para a gente. Com certeza. Estão todos na mesma vibração aí de proteção, de alegria e de energia boa para você. Deus é fiel. Amém. 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 Amigo, essa é a indicação de que a maré vai subir até aqui? Essa é a indicação de que você deve tomar banho mais para lá ou para lá, porque aqui no meio é onde tem a corrente de retorno. Ah, certo. Ah, certo. Então, a segurança está mais lá para frente. Ah, certo. Obrigado. Amém. 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 Só um perrengue aí, ó, está vendo? Parece que a maré começa a subir mesmo. Mesmo assim, tem que saber fura um pouquinho, olha. Então, nesse caso, quando você colocar a bandeira vermelha assim, prefira os locais onde tomar bandeirinha. Por exemplo, lá na frente, a gente não tem a bandeira, então é o local mais seguro para se divertir e aproveitar o mar. Fique atento, fique atento. Então, preste atenção nestas dicas. Bandeira vermelha fincada na praia indica alto risco de afogamento. Bandeira amarela sinaliza médio risco de afogamento. Bandeira verde representa baixo risco, mas é importante lembrar que o mar sempre exige respeito. A bandeira lilás significa alerta para a presença de águas vivas. A bandeira preta indica que o posto de salva-vidas está temporariamente desativado. Saiba que é recomendável ficar a uma distância máxima de 200 metros de um posto de salva-vidas. Para crianças e pessoas com vulnerabilidades, utilize as pulseirinhas de identificação disponíveis nos postos de salva-vidas. Se encontrar uma corrente de retorno, nade paralelamente à costa, em vez de lutar contra a corrente ou peça socorro imediatamente. 85% dos afogamentos no mar ocorrem nas correntes de retorno ou valas. Elas aparecem entre dois locais mais rasos, bancos de areia. Apresentam águas mais escuras, devido a maior profundidade, tem pouca ou nenhuma onda e parecem águas mais calmas do que o entorno. Evite áreas perigosas. Não caminhe em costões rochosos e evite entrar na água após o consumo de álcool ou refeições pesadas. Se você avistar alguém se afogando, não se lance na água para tentar salvar a pessoa. Forneça objetos flutuantes como boias e caixas térmicas ou tente estender um galho ou corda para a vítima. Pessoas sem treinamento não conseguem resgatar a nado ou um afogado e geralmente se afogam nessa tentativa. Evite nadar sozinho. Evite brincadeiras de mau gosto como caldos, trotes, saltos. Não superestime sua capacidade de nadar. Quase 50% das pessoas que se afogaram achavam que sabiam nadar muito bem. Ao pescar em pedras, observe antes se a onda pode alcançá-lo. Antes de mergulhar no mar, certifique-se da profundidade. Afaste-se de animais marinhos como águas vivas e caravelas. A segurança na praia é uma responsabilidade compartilhada entre o salva-vidas, autoridades e você banhista. Leia as dicas completas na descrição deste vídeo. Acesse a playlist de Itacaré para ver mais vídeos da viagem à Bahia. Espero que tenha gostado do vídeo. Muito obrigado pelo carinho e até a próxima! Tchau, tchau!